Computadores, celulares, acessórios, componentes eletrônicos, usados, antigos ou que não funcionam mais. Matéria-prima para esse pessoal. Desde pequeno eu sempre gostei de informática e um amigo meu me indicou e eu comecei a fazer os cursos e agora estou aprimorando. Eles fazem cursos no Centro de Recondicionamento de Computadores de Valparaíso de Goiás. Com o apoio do governo federal, é um dos dez espaços que recebem e recuperam equipamentos eletrônicos, ao mesmo tempo que oferecem capacitação profissional a jovens em situação de vulnerabilidade. Como é um curso profissionalizante, a gente está aprendendo para ter melhor chance de ter trabalho, não é? E eu quero ter um emprego legal. Os computadores e materiais recuperados são encaminhados para escolas, bibliotecas e outras instituições. O que não pode ser reaproveitado, recebe a destinação adequada para evitar poluição e contaminação ambiental. E junto com o CRC de Valparaíso, o governo federal lançou uma iniciativa para facilitar esse descarte e aumentar o volume de material recolhido. Esse ônibus adaptado vai funcionar como um centro móvel de recondicionamento de computadores. Ele vai circular nos próximos dias aqui pela Esplanada dos Ministérios, em Brasília. E também vai percorrer outros pontos da capital e do Distrito Federal nas semanas seguintes. A meta é recolher dez toneladas de lixo eletrônico e até cem computadores para serem recuperados. Essa coleta tem o caráter pedagógico, ela é educativa para conscientizar a população, ensinar a importância do descarte. Ela tem aproximadamente três meses de duração, são várias atividades, mas ela é uma ação constante nossa. Já tem sete anos que nós trabalhamos com lixo eletrônico. Anualmente, nós temos capacidade de doar pelo menos mil computadores, capacitar pelo menos 600 alunos e tratar de 400 a 500 toneladas de lixo eletrônico. O projeto dos Centros de Recondicionamento de Computadores completa dez anos e as dez unidades estão distribuídas por todas as regiões do país. É bom sobre todos os aspectos. É uma consciência de meio ambiente, de disposição de equipamentos eletrônicos. Ao mesmo tempo, é um reaproveitamento de equipamentos que ainda pode ser reutilizado por um outro público. Isso é muito importante em si. É a capacitação do jovem que aprende a lidar com o equipamento.